Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal E hoje pessoal vou mostrar um passo a passo bem simples De como você está ativando ou desativando O modo não perturbe aí No tablet da Samsung, pessoal Você que tem um tablet da Samsung E tem interesse em estar ativando ou desativando O modo não perturbe, mas não sabe como Vou mostrar um passo a passo bem simples Bom pessoal, para a gente estar ativando ou desativando O modo não perturbe, a gente vai estar entrando Nas configurações Aqui nas configurações pessoal, vamos estar procurando Aqui por notificações Então a gente clica em notificações E aqui em notificações, pessoal, a gente vai estar acessando essa opção A opção de não perturbar Essa é a nossa opção aí Do modo não perturbe, pessoal Assim que você entra, já vai aparecer essa opção De não perturbar novamente Pode ver que ela está desativada, você vem E ativa ela, pessoal, dá um clique nela Que ela automaticamente já vai ativar O modo não perturbe Pode ver pessoal, que já apareceu até esse íconezinho aqui Sinalzinho de menos, indicando aí Que o modo não perturbe Está ativado Para você estar desativando o modo não perturbe Pessoal, também, muito simples Deu um clique aqui E pronto O modo não perturbe Foi desativado Para você que não quer fazer Esse processo todo Pessoal, também tem uma maneira aqui Bem fácil Que é você descendo O painel de notificações Desce novamente para a barra de tarefas E aqui tem a opção do modo não perturbe É para ativar Deu um clique Se ele ficar assim Com o tonzinho branco Ele foi ativado Para desativar Deu outro clique Se ele ficar cinza Ele está desativado Bom pessoal, é isso Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau